Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem por aqui. Está tudo bem também? Hoje é um domingo, um domingo especial. Hoje é um domingo de Páscoa. Estou aqui na cozinha porque eu vou começar a fazer uma receita. Falei, deixa eu compartilhar com o pessoal. Vou fazer um bolinho de cenoura para a gente comer à tarde. Mas primeiramente eu queria desejar para vocês tudo que Jesus veio trazer para a Terra, que eu acho que foi a mensagem maior dele. Ele foi de harmonia, de paz, de sabermos viver uns com os outros sem rivalidade, aceitando as diferenças. Aceitando as diferenças, tendo mais tolerância. Então é um dia bom para a gente pensar sobre isso. Começar a tentar fazer as manobras em nós mesmos para conseguir cada vez mais melhorar aqui nesse plano que a gente está por enquanto. Vamos lá para a receita então. Eu vou fazer um bolinho de cenoura. Bem simples, peguei agora a receita. Eu não costumo fazer muito porque acabo até esquecendo, sabe? Mas hoje é um dia bom, né? Porque cenoura tem tudo a ver com a Páscoa. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Gente, lembrando que eu não sou cozinheira, posso ter tudo que vocês já sabem, né? Eu vou só fazer um bolo de cenoura. Então, essa cenoura aqui é bem grande. Eu vou bater ela primeiro no liquidificador. Como ela é bem grande, eles falaram que na receita está 250 gramas de cenoura, mas eu não tenho como pesar, tem nada de... Eu vou no olho mesmo, mas eu acho que deve dar, porque ela é bem grande. Então deixa eu bater ela primeiro sozinha, aí daqui a pouco eu volto aqui com vocês. É, gente, eu comecei errando, tem que pôr alguma coisa líquida. Eu tô achando que isso aqui é um processador, não. Então já vamos colocar quatro ovos. Eu uso tão pouco máquinas no dia a dia, sabe? Onde corta bem o processador. Já vem com a energia da série. Vai uma xícara de óleo também. Eu ponho um pouco menos, porque eu não gosto muito de óleo em bolo, sabe? E uma xícara de açúcar. Eu costumo usar mais açúcar mascado pra fazer os bolos. Esse açúcar aqui eu praticamente não uso. Então acho que talvez por isso também que eu não passo muito essa receita. Porque essa receita fica boa com o açúcar branco, né? O açúcar fica pronto. Foi, já coloquei aqui o líquido. Aí vai uma tampinha dessa aqui, né? De fermento. E duas xícaras de farinha. Coloco uma e vou misturando aos poucos pra ver se não é muita farinha também. E aí, como é que vocês estão? Comer muito chocolate hoje. Hoje é dia, né? Eu não comprei nenhum ovo. Primeiro que eu ia comprar um ontem lá, não encontrei ali no supermercado. Depois eu fiquei pensando, eu falei que tá... Esse ovo tá... O preço dos ovos tá pela hora da morte. Muito caro. Tipo, 300 gramas. Nem 300 gramas. Eu vi um ovo lá. Até filmei pra vocês no açaí. Não tem nem 200 gramas. 180. Só porque é da Kinder Ovo. 80 reais. Ah, não. Não tem porquê disso. Aí eu fui e comprei... Essas caixinhas de bombom, sabe? Gente que faz ovo em casa, né? Eu já tentei uma vez, gente. Mas, ah, é difícil mexer com chocolate, né? Tem que ficar temperando essas coisas. Eu não tenho muita paciência com cozinha, né? Como vocês sabem. Pra mim tem que ser tudo meio que prático. Por isso que eu admiro tanto quem trabalha com cozinha. Porque eu acho que é tão trabalhoso. Tão trabalhoso. Principalmente doce. Pra quem trabalha com doce. Demora demais. Eu sou mais de fazer salgado, sabe? Demora muito pra fazer. Aí eu acho... Eu coloquei uma xícara e meia de... De farinha. Vamos ver como é que vai ficar. Também eu coloquei menos óleo, né? Eu não gosto de bolo muito embatumado, sabe? Eu vou untar uma... Uma... Forma. E já volto aqui. Pronto, gente. Já untei. Manteiga mesmo. Vamos colocar aqui. Vamos ver o que vai dar desse bolo. Eu não tenho muita mão pra doce, não. Pronto. Agora eu vou colocar no forno. E vou fazer... Uma calda. Agora eu vou fazer a calda. Pra calda, vai meia xícara de manteiga ou margarina, né? Só tem manteiga, então vou usar manteiga. Uma xícara de açúcar. O que eu acho muito, vou fazer meia. Mas a receita original é uma xícara, tá? Uma xícara... E meia xícara de leite. Aí, leva pro fogo até ficar uma calda grossa. Deixa eu mostrar a minha pele, que eu sei que tá todo mundo preocupado com ela. Já melhorou bastante, tá vendo? Aqui tá um pouco vermelho, ainda que foi onde eu mais... Fiz besteira. Aqui já quase sumiu. Aqui ainda tá um pouco vermelho. Na testa praticamente sumiu. Eu passei ontem... Mas foi óleo de rosa mosqueta mesmo. Mas é a recuperação da pele normal, né? Porque fornei hematomas e tudo mais. Aí agora vai sumindo. Porque eu não posso tomar sol. Deixa eu mostrar aqui. As plantas, com o tempo, não está mais tão calor. Tá menos sol. Elas estão muito mais bonitas. Faz tempo que eu não mostro. Deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro, deixa eu mostrar quem floriu. Ah, Pepito, tá quesito. Olha só. Essa begônia. Que bonita a flor dela. Ela tá sempre florindo. Pepito já tá emocionadito. Continua bonita. Não estou regando todo dia. Dia sim, dia não. E agora que o tempo não tá mais tão quente, eu vou regar umas duas vezes por semana. Pra não afogar ela. Meus gatos fizeram o favor de quebrar meu coleus. Eu vou continuar com ele aí. Vamos ver se ele volta. Mas quebraram com meu coleus. Essa também é super bonita. Ela ficou um tempão só com duas folhas. Aí agora olha como é que tá crescendo. Isso aqui é jaspe vermelho, tá? Essa pedra. De resto, uma que não ia, já falei, né, dentro de casa, é essa, a Ficus. E aqui fora ela tá gostando. Aquela também, ó, como tá crescendo. O lírio da paz vai começar a ficar bonito agora, porque não tem mais tanto sol, tá até aparecendo flor aqui. O véu de noiva, tá todo florido, tá cheio de botão também. Essa aqui, eu não sei o que aconteceu, esqueci o nome dela. Ela ficou muito feia. Ela tá se recuperando agora, inclusive, ela tá saindo flor. Parece uma orquidinha, sabe? As outras, a flor de cera não parei de crescer, mas não deu mais flor. Ah, o sapatinho, deixa eu ir, tô contra a luz. Pepe, não. Acabei de lavar pra cá, pode ir lá pra trás. Não, já ia fazer xixi. Um sapatinho de judia, tá como ele tá indo. Eu preciso guiar aqui, ele foi lá pra cima e eu não consigo, não tem escada que chega lá. Mas vou ter que pegar emprestado em algum lugar esse sapatinho de judia. Olha essa aqui como tá linda, não sei o nome, tá? Amaranta, qualquer coisa assim, tricolor. Olha, virou uma bola. Mas eu não consigo tirar a muda dela. As mudinhas de 11 horas estão crescendo, junto com o camarão, né? Essas daqui, de resto que foi, Bartô? Tá arrumando uma confusão? Outra, uma que floriu, que ela tá um tempão comigo e nunca tinha florido, foi a primavera. Olha que cor mais linda. Bouganville também, né? É o nome? Olha que cor linda. De repente ela floriu. Não sei se foi aquela vitamina lá que eu coloquei. Pepe, eu tô de olho em você. Acabei de lavar, pode ir lá pra trás. A ruda, que é enorme. A cerola tá cheia de flor. Ai, tá com fruta aqui, tá vendo? Olha, tá cheia de frutinha. Tá tudo verde. Ela tá vindo fruta também. Ai, que legal. Eu vou tomar coragem agora pra fazer um buraco lá atrás e plantar ela no chão. Vamos lá pra trás. Vamos, Pepe, que eu te conheço. Vem. Deixa eu abrir pra ele. Vem, Pepito. Não adianta, né? Porque você dá a volta. O portão lá de trás tá aqui. Vem, Pepe. Buru. Lá fora, moçando as plantas, que você vai sentir um cheiro. Porque se eu desce, eu ligo as coisas e vou embora, né? Tá quase pronto já a calda, ó. Fica bem grossinho. Daqui a pouco eu acho que tá pronto. Vou ter que ficar por aqui, senão eu vou esquecer, viu? A hora que tá com o tempo, tá começando a crescer. As plantas a se adaptarem, né? Que demoram um tempo. O orégano que eu plantei morreu. Eu não dou sorte com o orégano. A melissa gostou bastante. A anjericão caiu pra frente essa noite, eu não sei o que aconteceu. A ioba também tá aí. Guru. Olha lá, vai o guru comer melissa. Ele ama. Agora, eu tô vendo que aqui deve tá. As lagartas devem tá. Eu não tô encontrando a lagarta, mas fica tudo cheio de buraquinho, sabe? Gente, tô abaixada aqui. Porque aquele meu trepé é grande, ele tá jogando com o celular pra fora. Então, tô só com esse trepé de mesa. Deixa eu mostrar o que eu acabei de fazer. Eu fiz algumas lamparinas nesse novo modelo. O vidro é mais alto, tá vendo? E eu fiz com esse novo modelinho aqui e coloquei flor seca. Olha como ficou bonita essa. Ficou legal, né? Fiz nessa cor, fiz no cru e fiz no verde. Verde musgo. É uma proposta diferente, porque eu tava fazendo bastante dessas. Essas lamparinhas são um sucesso, né? Tô fazendo bastante daquelas lá pra colocar vela. É um vidro mais gordinho que você consegue colocar a mão lá dentro. Esse aqui é o mais comprido. Mas também pra utilizar com flor seca. Ou então uma vela mais alta. Aí o pacotinho pulando aqui e balançando tudo. Aí eu achei que foi tão legal, tão bonita. Vou demonstrar pra vocês. Deixa eu ir lá ver o bolo que é a casinha de passarinho aqui. Claro que ela ficava girando muito. Então, aí eu tinha um gancho, né? Aqui que eu tinha aquela minha fruteira, mas daí não deu certo. Aí eu coloquei ela aqui. E combinou aqui na cozinha, né? Ela é vermelhinha. Achei que ela ficou tão bonitinha aí na cozinha. E ninguém bate a cabeça. Então, ela não tá incomodando. Gente, já se passaram algumas horas. Esqueci do vídeo. Almoçamos e tal. Já comi no bolo. Aí eu lembrei. Comeu foi mais eu, minha mãe. E ficou gostoso, tá? Ficou boa essa receita. Não cresceu muito, né? Você sabe que eu não tenho muita mão pra bolo, mas ficou. Então, gente, já é mais de cinco horas. Esqueci de vocês. Ficou bom bolo. Comemos. Tranquilo, gostoso. E agora eu tô por aqui. Vou. Não vou fazer nada de macramê hoje. Vou dar uma descansada disso. Descansar meus pais. Mas vou fazer meu crochê. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Até que ontem eu dei uma boa andada nesse crochê. Que o pior que eu sou, como vocês sabem, é que eu não tenho medida pras coisas, né? Eu começo a fazer e não consigo mais parar. Ah, gente. E essa aí, Ramsa aqui, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês na loja do... Aquela loja que eu fui essa semana, nessa loja de decoração? É esse aqui que eu comprei lá, tá? Que tem lá. Tiveram algumas pessoas que me perguntaram. Ó quanto que eu já fiz. Eu já fiz uma faixona. E essa aqui é a parte maior. Ó. Já fiz assim bastante até, né? Até que eu tô indo rápido. Daqui eu fiz um ponto também que, assim, é bem mais fechadinho, né? Que eu queria lá, fechadinho. Mas eu acho que até que tá... Não tenho pressa. Mas eu consigo mais só fazer. Eu não consigo mais parar. É viciante crochê, gente. É pior que macramê. Porque a gente fica aqui de boa fazenda, sentada, assim, à noite, né? E eu que costumava dormir, assim, dez horas da noite, eu tô passando no meu horário de dormir, sabe? Porque eu fico aqui querendo fazer. E eu usei até agora pra essa faixa toda. E é assim... Eu fiz uma faixa de... Eu acho que aqui deve ter... Eu não medi, não. Mas eu medi ali, meio que colocando no lugar, né? Deve ter quase dois metros. Mais de um metro e meio. E eu gastei... Acho que não deu nem meio novelo ainda do barroco número seis. Então, pelos meus cálculos, assim... Eu acho que pra fazer a parte maior ali da cortina, deve ter pelo menos um e meio. De um e meio a dois. E o outro, que é uma parte mais estreita, talvez seja um e pouco. Então, acho que no total, no máximo quatro novelos pra fazer essa cortina. Lembrar, assim, tô fazendo um ponto bem fechado. Gasta mais linha, né? Barbante e tal. Mas... Tô gostando. É tão gostoso fazer, né? Aí, agora... Se continuar do jeito que eu tô fazendo, todo dia... Acho que daqui umas duas semanas, por aí, eu termino ele. E aí, ontem... É... Eu sei com umas pessoas no YouTube, mas no fim não tem mais nem quem seguir. Assim, já... Não tem mais vídeo, já assisti tudo quanto é vídeo dessas pessoas, né? Preciso descobrir pessoas novas pra seguir no YouTube. E eu fui pra procurar algum filme, alguma coisa. E aí, eu vi lá no Prime que tem o... Saiu do Paulo Gustavo, com a mãe dele, né? Tipo... Que ela... Eles fizeram esse documentário da vida dele, assim, enquanto ele tava em turnê com a mãe dele. Ai, eu rachei o pico. Como eu dei risada, gente. Como ele era engraçado. Meu Deus do céu. Que dó. Que dó. Como ele... Não, ele com a mãe dele. Que comédia que eram aqueles dois. Sabe, assim... É o tipo do humor que eu... De ficar tirando sarro deles mesmo, sabe? Ele se auto-tira o sarro. Um tirava sarro do outro. Assim, nhenhenhé. Ai, mas eu dei tanta risada aqui. Mas, enfim... Um tempo que eu fiquei pensando... Um cara desse. Um humor desse. Um alto astral. Onde ele chegava, brincava com todo mundo. Por quê? Meu Deus. Por quê? Com dois filhos tão pequenininhos ainda. Lindos. Todo mundo, né? Enfim... Deus sabe de todas as coisas, né? Mas... Ai, mas eu dei tanta risada. Eu dei tanta risada. Porque a mãe dele também é uma comédia, né? Aliás, aquele personagem da Dona Hermínia foi... Foi em cima da mãe dele. Ele era igualzinho a ela. Mesmo tipo de humor, sabe? Ela era... Ela é muito engraçada. Muito engraçada. Achei ruim. Foi engraçado. Foi... Não, eu ri muito. Ai, fiquei aqui. Pepito já tá entrando no atrizito. Aqui. Vou esperar... Começar a fazer crochê. Porque já que sim... Vou editar esse vídeo, né? Nem sei o que eu gravei. Pepi. Vou editar o vídeo. Vou subir eles pra você. Só pelo menos mandar um feliz papo. Eu queria ter soltado esse vídeo antes do almoço e tal pra ter mais tempo. Mas não vou conseguir. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Comem bastante chocolate aí. Ganham chocolate também. Acho que eu vou comer uns chocolatinhos agora. E amanhã a gente se vê. Até amanhã. Então, beijo. E amanhã... Obrigado.